Pastor Adnilson Pereira, questão do MDB, como é que fica a situação do pastor agora, expulso do MDB, como é que fica a situação, a situação perante partido agora? Agora, agora, Sena, eu queria entender e saber por que expulso, né? Tirar aqui um minuto de silêncio, né? Já tem outro partido em vista? Tem que ter um minuto de silêncio, né? Sena, eu, como vereador, eu sempre estava seguindo as normas do partido. As reuniões do partido, esse vereador sempre participou. Olha lá, Naná, tá lá. Como parlamentar, será que eu sou proibido participar de um evento com a prefeita? Como parlamentar, será que eu sou proibido votar nos 160 milhões que nós votamos aqui, não para a prefeita, nem para a vereadora, mas para a comunidade? Então, o que eu recebi do Conselho de Ética do partido, que esse vereador votou em 160 milhões, do que eu recebi do Conselho de Ética, a notificação do Conselho de Ética, que esse vereador fez parte do lançamento ali, da reforma da Lagoa das Bateias, então, o partido dizendo que está expulsando esse vereador só por causa disso, eu não estou entendendo que situação é essa. Não entendo. O partido alegou que o partido era oposição a Shelly, vocês fizeram aí o jogo da situação. Como é que fica a situação? Não, mas, Sena, quando eu entrei no partido, era o partido do ex-prefeito Ézio Cusimão. Quando a vereadora Lúcia Rocha, ela me engrou o MDB para PT, com a coligação PT, ela não fez nenhuma reunião, nem comigo, nem com os demais vereadores que compõem esse partido. Então, ela fez tudo sozinha. Sozinha porque ela, primeiramente, não conversou diretamente com os vereadores, né? Com os vereadores. Isso é opção dela. Mas, sempre eu falei, mesmo sendo vereador que faz parte de um partido, eu sempre sou vereador do povo. Eu sempre tenho que estar ligado às atividades da nossa cidade como vereador do povo. Jamais eu peguei essa tribuna dessa casa para fazer oposição à pré-candidata dessa casa, a Lúcia Rocha, de maneira nenhuma. Mas, o que eu entendo ainda, o partido disse que a expulsão nossa foi por parte que nós votamos nos 160 milhões que estamos fazendo parte ao lado da nossa prefeita Sheila Lemos. Isso é um absurdo. Eu não entendo. Até agora, o pessoal está perguntando por que você foi excluído do partido. Para a cabeça da população, o que o considerador fez de errado? E quer informar a população de Vitória da Conquista? Se é que é errado seja, votamos nos 160 milhões. Estamos apoiando a prefeita Sheila Lemos, participando das atividades dela, em todas as demandas dela na nossa cidade, como parlamentar. Foi um direito que o povo me deu de estar ao lado da prefeita, em toda a nossa cidade. Enquanto eu estiver nessa casa, estarei sim participando de todas as atividades, não só da prefeita, mas de todos os movimentos da nossa cidade, que vem trazer melhorias e tudo aquilo que vem trazer de bem para o povo da nossa cidade. Julião Brasil, o seu caminho? Ainda estou analisando, mas após a notificação do partido, que nós não recebemos, vou decidir realmente qual partido. Estarei conversando com a prefeita, estarei conversando com Irma Lemos, e estaremos juntos aí vendo qual é o nosso destino. Obrigado. Obrigado.